Música Ele tinha na boca dela Ela mamou tudinha, ainda tá pedindo mais É assim que se faz Chamei o irmão do DK Pra festar da putaria Da putaria Putarutaria E aí meu mano Will Como voquei as piranha Pra festinha da orgia Da orgia, da orgia Porque dentro do canil As piranha tão demais Tão demais Tão assim ó Ai, ai, ai Então vem cachoura Então vem cachoura Vem sentando na piroca Senta, senta, senta Pois senta no colinho do pai Delete na boca dela Ela mamou tudinha, ainda tá pedindo mais É assim que se faz Ai, ai, ai Então vem cachoura Então vem cachoura Vem sentando na piroca Senta, senta, senta Pois senta no colinho do pai Uuuu Uuuu Belete na boca dela Ela mamou tudinha, ainda tá pedindo mais Então assim ó Tchau, tchau Chamei o Ilan do D.K. pra festar na putaria Da putaria Da putaria Puta, puta, putaria E aí meu mano Will Convoquei as piranha pra festinha da orgia Da orgia Da orgia Porque dentro do canil As piranha tão demais Tão demais Então assim ó Ai, 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 ai Então vem cachoura Então vem cachoura Vem sentando na piroca Senta, senta, senta Pois senta no colinho do pai Uuuu Uuuu Belete na boca dela Ela mamou tudinha, ainda tá pedindo mais É assim que se faz Ai, ai, ai Então vem cachoura Então vem cachoura Vem sentando na piroca Senta, senta Pois senta no colinho do pai Uuuu Belete na boca dela Ela mamou tudinha, ainda tá pedindo mais Uuuu A CIDADE NO BRASIL